Tudo bem, pessoal? Eu sou a Cris das Sinas Trailer e neste vídeo vou apresentar para vocês mais um outro rumo fabricado pela Scheide. Ele a zero quilômetro não está emplacado ainda. Chassi ano de 2010, a montagem da casa saiu agora, semana passada, na sexta-feira, lá da Scheide, em outubro de 2022 e é um veículo com 7,3 metros de comprimento. Lindo, pessoal! Excelente fábrica e disponível aqui à pronta entrega para vocês. Scheide Conquest SL 2010-2022, veículo nunca usado, pessoal. Pneus novos, veículo equipado com todo de roller elétrico. Temos aqui uma espera para lavar roupas, ou uma lava e seca, uma tulha vazia, escada elétrica, então essa escadinha aqui, ela abre para facilitar a entrada dentro da casa do veículo. Televisor externo, cozinha externa com fogão e pia, tulha traseira com direito a estepe e suporte para moto. Câmera de ré. A pessoa não está nem emplacada, novinho mesmo, viu? A tulha, ela tem passagem por ambos os lados, a tulha traseira ou bagageiro, que está uma máquina do ar-condicionado split. O slide, então, está aberto. Aqui temos uma bateria Moura para a casa e o inversor, veículo equipado também com conversor da Tecnomaster. Mais um bagageiro aqui com onde está o cabo de luz e aqui vai o botijão de gás. Vamos lá conhecer o interior dele? Então, começando pela cabine aqui, ele é fabricado sobre um chassi Volkswagen 540, então ele tem o tamanho de uma van, pessoal, no comprimento dele, né? Só um veículo mais alto, como se fosse um micro, então quem gosta de, por exemplo, você estar aqui atrás e curtir a paisagem da estrada, tem uma maior visibilidade também. 692 quilômetros marcados aqui, veículo com ar-condicionado pelo motor, bancos em couro, personalizados pela Scheid, todo o painel muito bonito, muito bem trabalhado. Feito em compensado naval, uma linda decoração com sanca aqui no teto, veículo com slide-out. A acomodação, ele viaja com quatro passageiros nele, mas a acomodação com conforto eu diria que para três pessoas, certo? Então, temos aqui na parte do slide que ele abre a parte do dinete, equipado com televisor, antena para canais abertos. Então, o slide está aberto, é uma sala bem ampla. E na parte da cozinha, então, temos um fogão cooktop, duas bocas, uma tampa aqui, levantou, disponível para cozinhar. Então, a torneira monocomando com água quente e fria, o exaltor da Fisher Slim, então, ele amplia essa parte para frente para fazer bem o trabalho dele. Armários aéreos. Nessa portinha aqui, temos o controlador de carga do painel solar e todos os disjuntores da parte elétrica, o amplificador da antena. Sobre a porta de entrada, então, temos uma linda cristaleira, porta com tela masquiteiro, sistema aqui da TecnoMaster, um conversor e aqui, então, temos toda a parte dos comandos elétricos também. Aqui para abrir e fechar a sala de abrir, né, o slide-out, para ligar os LEDs, tudo certinho aqui, ligar para ver se está ligado conversor, inversor e aqui ele é um monitor de painel de tanques. Escada elétrica, todo elétrico, refrigerador, eletrolux, duplex, micro-ondas, a antena que eu comentei antes para vocês. E ao fundo, então, do veículo fica a cama, com direito a um armário do lado direito, televisor no quarto, climatizador de ambientes, ar-condicionado split, armários aéreos e mais um armário destilado esquerdo. Janelas com tela blackout e tela mosquiteiro. linda a decoração do quarto também, com estofamento ao fundo no quarto. À esquerda, então, temos o box, todo ele em fibra, uma peça única, com uma ducha com regulagem de altura, porta shampoo. Clarabóia, aqui. E em frente ao box, fica, então, a parte do lavabo, com vaso sanitário, o Akamagic da Taffer, granito, torneira, mão no comando, clarabóia, armário. Aqui, o que é bem bacana, pessoal, é que o pessoal da Shad desenvolve um banheiro que pode deixar separado essa parte aqui do lavabo, tu fecha. Ou, quando a pessoa vai tomar banho, realizar seu higiene de manhã, enfim, pode abrir essa parte aqui, expandindo o espaço do banheiro e deixando, então, o quarto mais amplo também. E, além da porta aqui, que fechou, e isola o quarto do restante do veículo, então, ele vira uma super suíte. Então, apesar de ter 3 metros, desculpa, 7 metros e 30 centímetros de comprimento, ele é um veículo bem amplo, com uma excelente distribuição, excelente montagem, pessoal. A Shad, ela é uma empresa bastante antiga, uma marca antiga no mercado, que traz excelente qualidade nas montagens deles. Caso vocês tenham se interessado, podem consultar a gente aqui pelos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Vou deixando, então, o meu abraço para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho